O verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho Olha a cara de vocês, tô brincando Colé, gente, é brincadeira, colé É zoeira, galera Ele não seria capaz de fazer isso com a gente Vocês tô brincando Essas coisas de One Piece é só uma fase Já já passa Eu passando o legado pro meu filho Vai decorando a musiquinha aí, meu filho Nós vamos cantar junto O Luffy depois de uma batalha Hora de recuperar energia Eu quero ver alguém negar Um algodão doce pra esse Chopper aqui Essa eu quero ver Vou ignorar ele a noite toda Ele vai sentir minha falta e vai querer me dar atenção Essa é a melhor noite da minha vida O Zoro, quando a Nami voltou pro bando Depois do arco do Arlong Vou esconder meu celular Quem um dia foi malaca pode ter uma recaída Quem um dia foi ladrão pode ter uma recaída Vou esconder meu celular Quem um dia foi malaca pode ter uma recaída Essa coisa de anime é só uma fase Já já passa Eu e os verdadeiros Indo atrás desse One Piece Vamos achar antes do Luffy, rapaziada Vem Juninho Vem Zé O Enzo é café com leite Então fica no fundo do barco Quando o Zoro entra em uma batalha Eu automaticamente Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão, bonito e gostosão O Zoro Sala Olha, mamãe sempre ensina o filho andar de bicicleta direitinho Isso vai te tornar mais forte Gomo, gomo, não Os pais sempre são desse jeito Todos os chapéus de palha treinando pra se tornar mais forte O Sanji Corre doidão Ela nunca vai ter um namorado Meu Deus Todo mundo sabe que ela é do Jinbe, né? Todo mundo sabe O meu amigo que acabou de terminar o namoro Você não sabe o que é dor Você não entende Eu que vi o episódio 312 e o 483 de One Piece Você não sabe com quem você está falando, né? Ninguém é perfeito Eu... Opa! Alô? Você já viu esse homem? E essa deusa? E esse tchutchuco aqui? Hã? Hã? Quando essa música toca Eu... Não conseguindo me deixando na lapada dela Tu não pega ela Ela é quem se pega Ihuuu! O Lupe cantando lapada dela Essa eu não esperava Ela... Ele não me respondeu Deve estar me traindo Eu... Vai, Lupe! Uhul! Eu não consigo parar de assistir esse anime Cada dia vicia mais Tem alguma coisa errada? Qual é o Kiko? Para de cutucar as minhas costas aí Tá me irritando já Tá bom Eu vou ajeitar pra baixo Beleza! Obrigado! Pera! É o quê? O Zoro e o Sanji Tentando encontrar o resto do bando Confia no Zorão O caminho é esse O calor tá grande Mas não é de hoje Que eu me derreto por você, bebê Manda essa pra morena Manda que vai dar bom, Otaku Para com isso, mano Você tem chances com ela sim Literalmente eu Os mano que gosta dela Confia, meu mano Vai dar certo É só ter atitude O máximo que ela pode dizer é não Ah, que nojo O Zoro quase perdendo a batalha E ele resolve pôr a bandana Qualquer inimigo imediatamente Agora Pai, é verdade que você acompanhou o One Piece até o final? E como foi? É tantas memórias Escute, meu filho Vou dar uma resumida pra você Você atiraria na perna do seu amigo por 100 milhões de reais? Eu olhando pro meu amigo Dinheiro fácil Vocês nunca vão dar certo Eu e ela dando errado Uhul! Essa é a meta, essa é a meta! O Brook repetindo qualquer piada que ele já falou mais de 789 vezes Eu Eu não tanco Salvar o seu amigo Ou jantar com a Nico Robin Eu Nosso filho terá o seu nome Juninho As vezes eu paro e penso E quando eu acompanhar os semanais de One Piece Eu vou fazer o que? Será que eu sobrevivo à espera por novos episódios? Será que eu vou ver o Luffy se tornar o rei dos piratas? Será que eu vou tá vivo? Ou será que... Será que o Oda vai tá bem também até lá? Como será que eu vou me sentir? Eu confesso Eu confesso Eu confesso que eu queria ser do bando do Luffy Mas infelizmente Eu vivo em outro universo Os moleques do sexto A e do sexto B Se encontrando no dia do interclasse Uma guerra foi declarada Querido, veja se o bebê está consciente Tá bom, né? O Buggy será o rei dos piratas Tá consciente sim, querida Até demais Será que o vilão final de One Piece é o Buggy? A pessoa fala Como que você aproveita a sua vida se você nem sai de casa? Eu... Arara F-E-L-I-C-E-D-A-D-E Simples Meu dia começou normal e feliz Feliz Spoiler de One Piece dessa semana Não! Não! Fãs de animes Eu quero ver os personagens com histórias felizes O Oda Eu não faço isso por aqui não, amigo Isso daí não existe por aqui, tá? Negativo Pirata que estica Eu chorei por causa de um navio Não é nem um ser humano É um navio, mano Bala comum Bala perdida Opa! Se perdeu de novo O que você fez? Eu nivelei o jogo, garotinho de magma Ora, ora Agora os dois lados são caçados Personagens que a Nami derrotaria Apenas tirando a roupa O Sanji Kimenu Jiraiya Zenitsu Brook E o ADM desse vídeo Fala sério, galera Impossível suportar Eu vendo o nível de poder do Luffy Depois de enfrentar o Kaido O cara que assistiu 200 episódios Cuidado com aquele almirante do gelo, tá? Ele é perigoso Transformer? Não, não, não Hulk Buster? Não, não, não O meu amigo que acabou de começar o One Piece Vendo ou assistindo os episódios atuais Cuidado com aquele cara da garra, tá? Eu não confio nele Ele pode causar problemas, tá? Objetivo Acabar com o One Piece Obstáculo A expectativa de vida do Brasil é 76 anos Como que eu vou acabar o Two Piece? Sim A mãe fala Filho, por que você apaga a luz da sala e sai correndo? Eu Você já ouviu falar No puxão do demônio, mamãe? Eu não vou arriscar, né? Mi, 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 Goku Sola Mi, 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 Naruto Sola Os personagens quase se encontrassem A grande verdade é que se colocassem em uma mesa de comida E falassem Quem vencer a luta pode comer à vontade Seria a maior guerra da história dos amigos O vídeo acabou? Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação Filho